A onça-pintada anda tranquila às margens do rio, sem se incomodar com a presença dos policiais ou com o barulho do barco. Um animal adulto como este pode pesar até 100 quilos. O rio Piquiri corta o Pantanal e divide os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No mesmo rio, os policiais fizeram outro flagrante esta semana, uma ariranha ferida. Eles não conseguiram capturar o animal para tratar os ferimentos. Legenda por Sônia Ruberti